O Estado brasileiro sempre esteve a favor ou sempre se organizou para atender as elites, principalmente alguns setores dela. Então, quando você olha o papel do Estado no Brasil ao longo da sua história, sempre foi cumprindo papéis e deixando a população, principalmente a população mais pobre, fora de qualquer tipo de direito. Então, recentemente, principalmente depois da Constituição de 88, a população brasileira começou a ter acesso a alguns direitos e, principalmente, depois que Lula ganha as eleições, a gente passa a ter uma construção do Estado voltado para a população como um todo, para o país todo e, principalmente, para a população de baixa renda. Então, tem muita gente que fala do Bolsa Família, mas não é só o Bolsa Família. A construção e formalização dos direitos trabalhistas, a geração de emprego, a construção de universidades, universidades voltadas para a população de baixa renda, como são os negros, com a construção das cotas, o acesso às mulheres a um conjunto de políticas públicas. Então, nós estamos falando de acesso ao Estado da população de baixa renda. O golpe tem muito a ver com isso. Por que o golpe tem a ver com isso? Como se manifestou e quais foram essas elites que operaram, segundo a interpretação de vocês? O golpe, na verdade, se diz que é um golpe legal, mas, na verdade, é um golpe legítimo. Se tirou uma presidenta eleita democraticamente, pelo conjunto dos brasileiros, com 54 milhões de votos e substituiu essa presidenta a um governo corrupto, que tinha como um dos objetivos com o golpe barrar os processos de investigação da corrupção, segundo, barrar o processo de acesso à população de baixa renda, o orçamento, isso nós estamos falando de tão pouca coisa. O Brasil é um país tão desigual, o processo de distribuição de renda que vinha acontecendo no Brasil ainda era tão incipiente e mesmo esse pouco que a gente vinha construindo era insuportável para essa elite que não aguentava perder privilégios, perder seus direitos, ver a população de baixa renda tendo acesso à universidade pública, tendo acesso a mais saúde. Então, o golpe, na verdade, ele tem muito mais a ver com barrar esse processo, onde a população começa a capturar o Estado, interromper esse processo de acesso a um Estado de bem-estar social. Pela sua experiência como ministra, como tem se manifestado essas pressões de parte das elites no momento de estabelecer políticas públicas, no seu ministério em particular? Quando nós construímos algumas políticas, como é o caso do Bolsa Família, o desenho foi o desenho que projetamos. Agora, ele foi questionado duramente durante todo o período. Mesmo no caso do Bolsa Família, um recurso pequeno, nós estamos falando de menos de 0,5% do orçamento público voltado para 14 milhões de famílias. Quer dizer, uma distribuição de renda grande que complementa uma renda da população pobre, com um desenho muito eficiente, tanto é que reduziu mortalidade infantil, conseguiu garantir as crianças na escola, melhorou o padrão de crescimento das crianças, de subalimentação. Teve um conjunto de benefícios para, além de reduzir a pobreza, era um desenho nosso, mas foi questionado sistematicamente ao longo desses 13 anos. Então, aquilo que a gente conseguiu construir com um desenho legítimo, próprio, é legislação, hoje a gente passou 13 anos sendo questionado. Da mesma forma, outras políticas, como é a política de construção, por exemplo, fortalecimento da agricultura familiar, onde o Estado passava a comprar da agricultura familiar fortalecendo o pequeno camponês no Brasil, isso também começa a ser desmontado hoje. Então, o golpe vem, para e passo, desmontando políticas públicas, justamente aquelas que foram construídas, desenhadas com uma proposta transformadora. Como se pode limitar essa influência das elites econômicas no desenho das políticas públicas? Eu acho que, se eu me perguntasse isso, há dois, três anos atrás, eu ia dizer, nós construímos uma condição, tudo é lei, está na Constituição, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é a fragilidade, mesmo daquilo que nós conseguimos botar dentro da Constituição Federal. A legislação foi toda desmontada e aquilo que estava na Constituição, como são os direitos trabalhistas, que estão na Constituição desde a década de 50, ou como são os direitos previdenciários, que existem no Brasil já há longo tempo, todos eles estão sendo destruídos, dizimados. Então, eu acho que só tem uma forma de a gente impedir e limitar, que é com a mobilização da sociedade, com a participação ativa da sociedade civil, garantindo e exigindo seus direitos. Legenda Adriana Zanotto